Oi, oi gente! Hoje o primeiro vídeo de top 5 ou top 5 dos meus produtinhos ou coisinhas aleatórias que eu mais tô amando no momento. Então pode ser de dica pra vocês e com certeza esses produtinhos assim são os que eu tô mais a mão de usar e testar. Então quem quiser saber e conferir, vem comigo! Bom gente, o primeiro produtinho é esse batom aqui da Natura. Gente, na verdade esse batom já é bem levinho. Sabe quando você aposenta alguma coisa e depois de um tempo você descobre aquele produtinho? É o que aconteceu com esse batom. É o que eu tô usando hoje, então eu já passei ele pra vocês verem uma noção. Ele é da Natura, é a cor pink e ele é bem mate, gente, bem mate, bem mate. Então eu tô gostando muito dele. Eu não sou acostumada a usar batom rosa, mas esse aqui quando eu testei eu gostei. E eu acho que ele fica muito bom e pega eles morenos assim, sabe? Eu acho que ele destaca bastante. O próximo produtinho, gente, é esse creme aqui, o Pequimol. Eu já até fiz resenha dele no blog, pra quem não viu eu não posso deixar aqui embaixo e múmer essa resenha. Gente, ele jogou muito. Ele foi assim, eu queria dizer, acho que no máximo 8 reais. Vocês encontram em farmácia, mercado eu acredito que não. Tô vendo aqui em Londrina, eu não sei comprar em mercado. Mas ele é um creme de piscinho, né? E ó, como vocês podem ver, tá acabando. E eu uso ele sempre assim, antes de dormir e depois que eu acordo. Ele é incrível, deixa a pele tipo muito pêssego assim, sabe? Todo mundo, até o dia que eu passei esse, comecei assim, a usar na semana. Minha mãe me passou e me falou, nossa, que Deus, né? E eu peguei dela. Então, não é meu, mas é parceria com a minha mãe. Bom, gente, o próximo produtinho é esse creme aqui, corporal, da Alchemia. Eu também fiz resenha dele no blog. E, gente, pra quem não sabe, Alchemia, essa marca, ela é uma marca própria da Renner. Então, todo mundo sabe que eu tô, assim, apaixonada pela Renner. E agora, ainda mais, porque esse creme eu não conhecia, nunca tinha visto essa marca, não conhecia mesmo. E meu namorado do Deus, de presente dos dias do namorado, gente, é incrível esse creme. O nome do creme é Sedução. Vocês não imaginam esse cheiro. É muito, muito, muito bom. Sabe aquele creme, aquele cheiro de creme? E ele é bom assim, além de tratar, você passa e fica o perfume, sabe? Dura, é um creme que dura bastante. Então, assim, eu estou usando ele com essas coisas extremamente especiais, que é pra não acabar. O próximo produtinho, que também é da Alchemia, muito bom, é o cabonete líquido, que é muito bom, e além de ser bom e cheiroso, ele é muito bonito. Ele tem, tipo, um aspecto meio cintilante, sabe? Então, eu também estou usando, assim, de momentos extremos, que eu sei que vai durar bastante. E eu acho que cada um deve custar em torno de 20 reais. Eu acredito, assim, mais ou menos. Tô certa, amor? Não sei. É que é presente, né, gente? Mas, assim, como eu sou viciada em renair, sempre dou uma coisa, sabe? Eu acho que cada um é super baratinho também, né? E, ó, vem em bastante quantidade, então dura bastante. Gente, o último produtinho, não sei se eu não diria assim. Mas, nossa, tá sendo uma salvação na minha vida. Porque vocês sabem que eu trabalho com fotografia, então tudo que envolva esse mundo, eu gosto muito. E é um filtro de close-up. Então, eu uso ele junto com a lente de 55mm. E, gente, deixa um efeito incrível. Ó, ele é simples, gente. É um filtro mesmo. Até parece uma lupa, assim, sabe? Porque ele aproxima bastante. E eu uso ele com a lente de 55mm. Então, quando vocês verem no blog aquelas fotos que tá, assim, bem de pertinho, aquele fundo completamente desfocado, eu tô com esse filtro. É muito, muito, muito bom. Eu não sei o valor, porque eu ganhei do meu pai isso aqui há um bom tempo também. E eu tava, assim, deixei aposentado. Então, eu comecei a estudar e eu falei, não, isso é muito bom, isso é muito incrível. E, gente, uma dica. Quem quiser investir em lente, essas coisas, compre esse filtro, que é muito, muito, muito bom. Bom, gente, então essas foram as minhas coisinhas do top 5, ou top 5, que eu realmente tô, assim, amando. No momento, tô usando todos os dias, sempre que eu posso. A não ser que nem o meu tamanho disso, porque eu falo disso pra vocês. Eu quero que dure muito. E quem gostou, quem já usa esses produtos, quem já conhece, podem comentar aqui embaixo, me falar que é bom, que deu certo pra vocês. Comigo tá dando, eu tô à conta de muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, que a gente completou 100 inscritos. Tô super feliz e que a gente possa crescer juntos cada vez mais e mais. Não esqueçam de clicar em gostei, que isso ajuda muito a divulgar o canal, a divulgar o vídeo e, assim, a gente crescer cada vez mais. Um beijo enorme a vocês, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!